Olá, muito bom dia pra você. Quarta-feira, dia 23 e o Bom Dia Maranhão já começa destacando. O Maranhão é denunciado internacionalmente pelo arquivamento de um caso relacionado à violência contra a mulher. E o município de Imperatriz registrando a primeira morte por monkeypox, a varíola dos macacos, e órgãos de proteção ao consumidor alertando para falsas ofertas durante a Black Friday. E ainda nesta edição você acompanha no quadro de saúde de hoje, você vai aprender de que forma identificar se o seu organismo está funcionando de forma saudável. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu Bom Dia Maranhão, que já está no ar. Graças a Deus, começando mais uma edição do Bom Dia Maranhão, são 7 horas e 16 minutos. Quarta-feira, metade da semana, a gente já está conseguindo vencer, né? Graças a Deus. Para o dia de hoje, gratidão, né? Colocar um pouquinho ali para que a gente possa ter um olhar diferenciado para as coisas. Sem esquecer, é claro, que a esperança tem que fazer parte dos nossos dias. Combinado? Aqui na tela a gente já começa trazendo para vocês as imagens, as primeiras imagens do dia. E aí a gente mostra para você a avenida, a gente mostra várias, né? Mas agora, iniciando, portanto, com o sistema de vídeo monitoramento, a avenida ali, Beira Mar, região central da nossa capital. Você acompanhando as primeiras imagens, mostrando um trânsito tranquilo. E a gente segue com você até pertinho das 8 horas da manhã. E você pode participar, tá? Lá pelas redes sociais, acessando o Arroba Difusora TV, acompanhando o dia a dia, acompanhando a programação, a rotina e, claro, os bastidores aqui com os nossos apresentadores. Aproveita e me procura também, Kate Almeida Oficial, você me encontra assim lá no Instagram, tá? E aí você pode também mandar seu bom dia, sugerir sua pauta, fazer sua denúncia. Acessa 991-991-968622. Está aparecendo na tela, você pode por lá também já conversar com a nossa produção. Vamos falar de conectividade? Porque toda casa tem aquele que adora ficar conectado, né? Acompanhando a série favorita, tem aquele que passa o dia inteiro conectado às redes sociais ou então tem aquele que você sabe, né? Está ali também gostando do seu joguinho online e tem seu jogo, inclusive, preferido. Se a sua casa é assim, olha, a minha é, viu? Essa novidade é pra você. Começou a operação Casa Conectada da Max e a missão é deixar a família toda a um. E presta atenção, se você ligar agora, sem deixar pra depois, no 3199-7270, você vai pagar apenas R$ 99,90 por um plano de 400 MB de internet. É isso mesmo que você ouviu, tá? Você precisa pegar o telefone e tá com ele na mão? Então você já anota, porque essa promoção é pra família toda poder aproveitar uma conexão de qualidade e estabilidade pra fazer tudo aquilo que você mais ama. 3199-7270, você pode assinar agora mesmo. Operação Casa Conectada da Max, é pra família toda ficar on. Operação Casa Conectada da Max, dessa vez é pra família toda ficar on. Tenha um plano de 400 MB de internet, pagando apenas R$ 99,90. Isso mesmo, 400 MB por R$ 99,90. Operação Casa Conectada da Max. É isso, pra família toda ficar on. Bom, e a gente começa o nosso Bom Dia Maranhão de hoje falando sobre violência contra a mulher. Ontem nós mostramos os dados que já superam inclusive os números de 2021, tá? E aí claro que essa escalada de crimes que já chega a 67 mulheres mortas, isso em razão do feminicídio só em 2022 e o ano nem acabou, causa em nós um espanto e lógico, chama a atenção pelos casos que ainda também não foram resolvidos. Inclusive a gente traz aqui um caso que foi registrado lá no ano de 2010, quando um casal foi brutalmente assassinado, a mulher maranhense e um namorado holandês. Eles foram mortos pelo ex-companheiro da vítima. O caso já foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. E a Advocacia Geral da União também já está por dentro desse caso. Tudo isso pela falta de elucidação também, pelo abandono nas negociações. Eu vou conversar com Biel Mendes agora, ele que traz inclusive detalhamentos sobre esse caso de forma específica. Ou seja, se já não bastasse tudo que já está sendo vivenciado no Estado, agora tem mais essa denúncia, que torna evidente o que as famílias estão passando na prática, né Biel? Muito bom dia para você. Bom dia, bom dia Kate, bom dia a todos. Pois é, os familiares estão cobrando aí na Justiça a elucidação do caso. No dia 28 de fevereiro, Kate, o Sandra Maria Dourado de Souza e o namorado holandês Joel Bastens, de 24 anos, corretores de imóveis, foram brutalmente assassinados. O ex-marido dela é o principal suspeito do crime. Segundo o inquérito policial, essa investigação nunca foi concluída e foram paralisadas por anos. Por exemplo, em 2019 as famílias iniciaram tratativas com o governo do Maranhão por meio da Procuradoria Geral do Estado, mas sem sucesso. Em 2020, com a pandemia Covid-19, as reuniões presenciais foram canceladas. Em 2021, o Estado brasileiro foi denunciado, mais uma vez, o Maranhão foi denunciado, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também a Advocacia Geral da União, em razão do abandono por parte do governo do Maranhão da mesa de negociação. Agora, em 2022, a família recebeu a informação de que o processo foi arquivado. As famílias estão solicitando indenização por dano moral e material pela não investigação por parte do processo e frustração por terem abandonado a mesa de negociação. Essa audiência de conciliação, instrução e julgamento, inclusive, foi marcada para o dia de ontem aqui na capital. Então, eles estão buscando, estão querendo justiça, inconformados com o descaso das autoridades competentes aqui do Estado do Maranhão. Como você disse, o caso já foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Organização dos Estados Americanos e também a Advocacia Geral da União, por violação dos direitos humanos e por falta de elucidação. Uma audiência estava marcada para acontecer no dia de ontem aqui na capital e os familiares continuam cobrando, dizem que não vão descansar enquanto não seja feita a justiça e agora estão pedindo uma ação indenizatória contra o governo do Estado do Maranhão. Kate? Exatamente essa palavra, elucidação. A sensação, ao menos, né, Bial, de justiça é o que as famílias querem. Esse caso, de forma específica, já se arrasta há 12 anos. Aí você imagina aí do outro lado quantos casos, quantas famílias aguardam por resposta também, né? Obrigada, Bial, pela informação. Bial, volto daqui a pouquinho trazendo outros temas. Bom, e no município de Imperatriz, o número de mulheres mortas, vítimas também de feminicídio, também é uma dura realidade, viu? Uma campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher está chamando a atenção da população. No último final de semana, a dona de casa, Maria Lizinete Lima, foi brutalmente espancada. Ela foi agredida pelo companheiro e sofreu com a situação. Bastante machucada, com hematomas por todo o corpo, foi levada para o hospital e acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos. Morreu 24 horas depois de ter sido covardemente atacada. O autor do crime foi preso em flagrante. Fernando Barbosa foi levado para o plantão central e já está à disposição da justiça. O companheiro matou a companheira, né? E tem a situação dos dois filhos também. Ele foi autuado também pelo abandono de incapaz, né? Das duas crianças. Os casos de violência contra a mulher vêm crescendo nesses anos de pandemia. Só em 2021, aqui na cidade de Imperatriz, 600 inquéritos foram abertos. Em 2022, esse número aumentou. Já são 700 procedimentos instaurados, um acréscimo de 10%. No Maranhão, mais de 4 mil ocorrências já foram registradas somente esse ano nas delegacias especializadas da mulher. Infelizmente, Imperatriz, esse feminicídio dos últimos dias foi o primeiro feminicídio do ano na cidade. Espero que seja o primeiro e último feminicídio, porque nós temos trabalhado de forma árdua para que esses números de violência doméstica e Imperatriz diminuam. A delegada da mulher reforça que as vítimas de agressão precisam se encorajar e denunciar os casos. É que nós temos que compreender que o fenômeno da violência doméstica, ele só vai ser erradicado da nossa sociedade quando todos nós abraçarmos e tentarmos compreendê-lo e darmos a nossa contribuição. É, sem dúvida, o sentimento é o mesmo, né? A gente quer não ouvir e não ter que noticiar casos de feminicídio, mas a realidade é completamente diferenciada. É necessário a ampliação de políticas públicas para que essa mesma mulher possa, sim, ser encorajada e, a partir daí, denunciar. Mas não é fácil, a gente sabe, né? Bom, vamos seguir por aqui, 7 horas e 25 minutos. Vamos falar agora da sua loja Fiat no Maranhão. A Fiat é a Revemar, viu? Localizada ali na Avenida dos Holandeses. Olá, pessoal. Eu me chamo Fred, sou o gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir o seu Fiat zero quilômetro. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar, temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para a Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Vem! É isso, Fiat é Revemar. Bom, e uma audiência pública realizada aqui na capital, debateu a inclusão de alunos com deficiência nas escolas da rede privada da capital. Diante desta grande demanda, cerca de 40 mil crianças e jovens, é que essa audiência pública com o intuito de debater a qualidade do ensino voltado para pessoas com deficiência no Estado, foi proposta. O objetivo desses trabalhos é garantir uma educação cada vez mais inclusiva. Nós queremos evitar que problemas ocorram, por isso estamos fazendo esse amplo diálogo, alertando mais uma vez as escolas particulares. Na semana passada, em parceria com o Ministério Público, fizemos o mesmo diálogo com a rede pública em São Luís, tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado, e o objetivo é prevenir para que problemas não ocorram. O Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria da Educação, esteve presente na audiência e destacou a necessidade das instituições de ensino em todas as esferas, públicas e privadas, priorizarem as condições necessárias, com espaços adequados para o acolhimento e assistência aos estudantes com deficiência. As próprias famílias, no conhecimento e no acompanhamento dos seus familiares com necessidades especiais, tratá-los como indivíduos que podem melhorar, que podem se desenvolver, onde o sistema educacional faz parte desse desenvolvimento. As pessoas precisam ter um diagnóstico adequado e um acompanhamento possível para interagir com a escola de uma forma positiva, de uma forma proativa, construtiva. De acordo com o PROCONU Maranhão, existem escolas particulares que chegam a recusar a matrícula de estudantes por conta da deficiência que possuem. Algo que, segundo o órgão, não é permitido e que precisa ser denunciado. Nosso objetivo é garantir soluções, garantir que essas crianças sejam, de fato, atendidas e bem atendidas nessas instituições de ensino e possam aí garantir o seu desenvolvimento. É isso, garantir inclusão, né? Bom, e vamos para a região Tocantina, ao vivo, conversar com o Emerson Pinto porque foi registrado o primeiro caso de morte de um paciente com monkeypox, a varíola dos macacos. Inclusive, a gente quer entender, Emerson, como é que está a realidade aí para esses casos também. Muito bom dia para você. Bom dia, Kate. Bom dia você que acompanha a nossa programação aqui em Imperatriz, em todo o estado do Maranhão, nos municípios vizinhos também aqui à nossa Imperatriz e também no estado do Tocantins, onde é grande a audiência, chegando aqui pela TV Difusora Sul aqui na nossa região. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim que consta oito casos suspeitos em monitoramento, casos da monkeypox, são oito em monitoramento aqui na cidade, 38 notificações, 7 casos confirmados, 23 casos descartados e, infelizmente, uma morte que foi confirmada ontem, nessa morte aqui na nossa cidade, aconteceu em um hospital da Rede Particular, sendo essa, portanto, a primeira morte por monkeypox aqui no estado do Maranhão. Então, infelizmente, esse registro aqui em nossa cidade, o homem de 37 anos estava internado já há alguns dias e ele tinha também algumas comorbidades, não foram informadas quais doenças ele tinha, porém, foi dado entrada no hospital, testado positivo para a monkeypox, ficou internado durante algum tempo e acabou não resistindo posteriormente, morrendo ontem, justamente quando foi confirmado este caso aqui em nossa cidade. Então, só para reforçar aqui, o boletim divulgado ontem ainda pela Secretaria Municipal de Saúde, consta oito casos suspeitos aqui em Imperatriz, 38 notificações, sete casos confirmados e 23 casos descartados, constando também essa morte que a gente acabou de comentar. São as informações aqui da nossa região. Volto com você, Kate. Obrigada, Emerson, pela informação. Então, está aí, prevenção, o menor sinal, buscar um auxílio médico, buscar esse atendimento médico e não, claro, se medicar de forma genérica, tá? Então, buscar atendimento médico. E ainda falando sobre saúde, você, de repente, já passou por aquela situação de emergência? Alguma vez já precisou de atendimento médico de urgência na madrugada? Ou então, durante o feriado, de repente, você ficou sozinho em casa, não teve a quem recorrer? Para momentos como esses, é que você precisa da Vitalmed, que possui uma linha direta com profissionais, são médicos e estão de plantão 24 horas por dia. Você liga e vai estar lá disponível dia e noite um pronto atendimento que vai a qualquer lugar, tá? Resolvendo problemas sem precisar ir para o hospital, por exemplo, evitando a superlotação, as longas esperas e até mesmo algum tipo de risco aí para a sua saúde. E que tal receber todos esses cuidados no conforto do seu lar, hein? E ainda diversas vantagens numa ampla rede credenciada. São descontos em consultas, exames e vários procedimentos. E é tudo sem nenhum custo extra, tá bom? Você pode apontar aí a câmera do seu celular, já está ali aparecendo o QR Code, viu? Para conferir todos esses benefícios, inclusive no site, tá? Se associar também é muito simples. Basta ligar no 4020-3215 e aí já garante para você e toda a família o melhor cuidado e proteção. Então, já sabe, conta sempre com a Vitalmed, tá? Estou indo para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente fala sobre saúde. Continuando a falar sobre saúde, porque hoje tem o nosso quadro. E aí você vai tentar aí, claro que com ajuda, identificar como é que está o funcionamento do seu organismo. Está saudável? Daqui a pouquinho você vai entender, tá? Imagens ao vivo ainda da avenida, a gente traz imagens ao vivo da avenida da Rotatória, aliás, do bairro do São Francisco. Ao vivo você está acompanhando aí as imagens? Trânsito já ficando um pouco mais intensificado, aliás, essa é uma região que liga a diversas áreas aqui da capital. São 7 horas e 32 minutos, a gente volta já já. De volta com o seu bom dia, Maranhão. E claro, de volta falando sobre ofertas, promoções e todas elas assinadas pela Liliane. E está chegando expectativa para o Jogo do Brasil. Já comprou a nova televisão? Ainda não? Então, presta atenção, não compra nada. Vai ouvir agora o Pereira e também o Augusto trazendo para você o que tem de oferta hoje, hein, meninos? Muito bom dia. Opa, bom dia, Kate. É isso aí, ó. Está chegando o jogo de amanhã, a expectativa é grande, ainda dá tempo de você adquirir sua TV. TV, meus amigos, R$ 899,00, você pode comprar na Liliane. Tem TV maior, R$ 40,00, por R$ 1.699,00. Está achando pequeno? Olha essa promoção de 55 polegadas, por apenas R$ 2.590,00. Ainda tem tempo, ainda tem promoção de hoje que o nosso gerente vai falar. É isso aí mesmo, campeão. Bom dia. Você vai encontrar, além das TVs, a loja toda entupida com produtos, com os preços promocionais, com um dos menores preços do Brasil. Você vai encontrar cama de mola ensacada hoje, a partir de R$ 899,00. Pereira, eu não tenho dinheiro para comprar a vista, eu não tenho cartão, não se preocupe. Vou fazer para você toda a linha de imóveis, sem entrada, para você começar a pagar a primeira daqui a 90 dias. Com a entrega e montagem, totalmente por conta da Liliane, autorizada aqui por mim agora. Então, vem para a Liliane da Rua Grande, que eu quero negociar com você. E garanto que você vai sair da loja com o seu produto. Vem para a Liliane. Porque faz parte da sua vida. É isso, e faz parte daqui do Bom Dia Maranhão, já está na nossa família. Chegando por lá, você disse que viu aqui, está no Bom Dia Maranhão, já vai ganhar aquele descontinho melhorado. E a gente segue por aqui, agora falando sobre as prefeituras do Maranhão, que terão mais um incentivo para investir na manutenção e na modernização das escolas. E foi lançado ontem o selo Prefeito da Educação, uma iniciativa voltada ao reconhecimento dos prefeitos em razão de todo o trabalho exitoso na área da educação. O prêmio Escola Digna foi entregue pelo governador Carlos Brandão aos municípios maranhenses que apresentaram um bom resultado nos índices de aprendizagem. O reconhecimento foi dado com base no desempenho dos estudantes do segundo, quinto e nono anos do ensino fundamental, através do sistema de avaliação estadual do Maranhão. É muito importante que a gente premie as escolas como estímulo para que cada uma das escolas passe a concorrer, cumprir metas para chegar a esse momento importante, que é o dia de hoje, receber sua premiação. Um dos municípios de destaque reconhecido no evento é a cidade de Timon. A prefeita Dina Irveloso recebeu o selo Prefeito da Educação. Hoje nós somos primeiro lugar no estado do Maranhão em educação, tanto nas séries iniciais quanto nas séries finais. E hoje é com muita alegria que cinco escolas estarão recebendo seis prêmios. Ou seja, uma única escola ganhou dois prêmios. Nós ganhamos todas as categorias. Quem atua para garantir um ensino de qualidade sabe o quanto esse reconhecimento é importante para incentivar os alunos e os profissionais da educação. Todo investimento em educação e valorização, claro, dos profissionais, dos atores da educação é fundamental para o desenvolvimento dos nossos jovens, das nossas crianças. E a ideia é que as ações como essa continuem sendo realizadas e que os municípios recebam ainda mais investimentos na educação. E você quer cuidar da sua saúde e do seu bem-estar? Para ter mais qualidade de vida, a Clínica Foyou realiza tratamentos baseados na medicina funcional e preventiva, com abordagem individualizada e humanizada, onde o protagonista é você. Independente da sua idade ou da necessidade, a Clínica Foyou, ela compreende a raiz do seu problema, realizando um tratamento personalizado, te curando de dentro para fora e te trazendo saúde e bem-estar. E o diferencial da medicina Foyou são os tratamentos, gente, que são de alta tecnologia. E aí você pode contar com laser terapia, aromoterapia, terapia quântica, ozonioterapia e ainda terapias endovenosas. E elas são personalizadas, tá? Com suplementação de nutrientes que o seu corpo precisa. A Clínica fica localizada na Avenida dos Holandeses, na quadra 19, número 8, lá no bairro do Calhau. Mas você pode agendar a sua consulta pelo WhatsApp, tá bom? Sem precisar nem sair de casa. E aí você acessa o 988-00-5100. E lá no Instagram você também já pode acompanhar, e aí já tem detalhes de como é a Clínica, o trabalho que é feito. Arroba Medicina Foyou. É a medicina da vida real. E hoje é dia de falar sobre saúde. Muito bem, no quadro de saúde de hoje, a gente vai destacar o funcionamento do organismo saudável. A gente vai conversar, claro, com a doutora Patrícia Curvina, que já está aqui, para entender como é que a gente consegue identificar, de repente, se o nosso organismo está funcionando direitinho, hein, doutora? Muito bom dia. Bom dia, bom dia, Kate, bom dia a todos. Então, eu sempre destaco a importância da sensação do bem-estar, né? Então, muitos pacientes chegam lá na clínica falando a respeito de fadiga, de cansaço, de indisposição, de falta de capacidade de concentração, de memorização. Então, essa deficiência da energia do corpo, ela é refletida nessas sensações. Um corpo saudável, você acorda bem, né? Você desperta com vitalidade e você tem inspirações ao longo do dia para você trabalhar, para você cuidar das suas coisas, cuidar da sua família e até mesmo cuidar de você. Então, quando a gente já desperta, mesmo dormindo à noite, com a sensação de cansaço, com aquele dia ali, tudo bem, eu vou seguir o meu dia, mas eu estou cansada. Será que isso é da minha rotina? Porque o dia a dia da gente, ele consome muito. Então, a percepção da vitalidade, isso não é só expressado na nossa sensação, mas também na nossa pele, no nosso bom humor, tá? Então, isso é importante para que a gente perceba quando o nosso corpo tem ou não tem saúde. Agora, doutora, para quem está em casa, muitas vezes a gente fica se perguntando. Às vezes a gente está sentindo ali algum tipo de dor, de desconforto e imagina que não tem relação, por exemplo, com o organismo, né? E muitas vezes, claro, que diretamente está ligado a isso, né? Com toda certeza. A medicina ortomolecular, ela justamente compreende isso. A doença, antes mesmo dela ser uma doença de fato. Como assim? Antes da hipertensão acontecer, antes de uma doença autoimune acontecer, antes da diabetes acontecer. O corpo da gente vem dando sinais. Dificuldade de perder peso, dificuldade de conseguir relaxar, dificuldade de aprendizado, sensação de dormência, peso no corpo, dores, né? Então, o corpo, ele sempre está respondendo para a gente de forma prévia, preventivamente. São sinais, né? São sinais que aquele corpo está cansado, aquele corpo está estressado, aquela célula está fadigada, tem muito lixo celular ali dentro e não está conseguindo detoxificar. Porque o fígado já está recebendo muitos problemas. Então, esse corpo, ele sempre vai estar sinalizando para a gente a dor, o cansaço, a falta de energia, a indisposição, a sensação de tristeza, né? Às vezes a pessoa acha que toda sensação de tristeza é uma depressão e não é. Muitas vezes, e a grande maioria das vezes, que é o que eu recebo lá no consultório, são pessoas que passam por muitas instabilidades emocionais ao longo do mês e acham que aquilo dali é dela, que aquilo dali é normal e não é, né? Então, o corpo, ele sempre vai dizer para a gente quando ele não está saudável. A respeito disso. A gente poderia, assim, para quem está em casa, identificar rapidinho, pelo menos umas três dicas rápidas, doutora? Olha, umas três dicas rápidas. Se você já acorda cansado, isso já é um grande sinal de alerta. Mesmo que você durma à noite, mas você desperta cansado. Outro sinal de alerta, ou você não consegue perder peso, ou você não consegue ganhar o peso. Muitas pessoas também, né, têm dificuldade de ganhar. E a capacidade de concentração, foco, la habilidade de humor. Então, isso são sinais de que a gente precisa ter mais cuidado com a nossa saúde. Se alimentando, dormindo melhor, tirando um pouquinho dos problemas ali ao redor. Muito bem, doutora Patrícia. Obrigada pela participação, sempre muito valiosa aqui no nosso quadro de saúde. Na próxima semana, a gente vai voltar, claro, com o quadro. E aí a gente vai falar sobre a prática regular da atividade física como um instrumento importante para a saúde, né? Quebrar esse conceito de que só treinar para ter aquele corpo perfeito, não. É importante, mas também, principalmente, para a saúde. Obrigada, tá, doutora? Obrigada. Já lhe aguardo na próxima quarta. Esse foi o nosso quadro de saúde. E deixa eu continuar falando sobre saúde, né? Isso porque a gente tem hoje muitos casos, inclusive, para a Covid-19 registrados nas últimas horas em todo o Maranhão. A gente vai conversar com o Bial Mendes agora para saber sobre os casos, mas também elencar aí os locais para teste contra a Covid-19 na rede estadual de saúde. Bial Mendes. Pois não, Keith. Primeiro que os dados da Secretaria de Estado da Saúde dizem que nós não tivemos nenhuma morte nessas últimas horas. Mas o número de pessoas infectadas no estado é grande. 536 pessoas estão com a Covid-19. Dessas 536, 101 só aqui na nossa grande São Luís. Duas em Imperatriz, 433 nos demais municípios. Atualmente, a rede estadual de saúde dispõe de 80 leitos de enfermaria para estes casos, sendo 60 aqui na Grande São Luís, 10 em Imperatriz e 10 nas demais regiões do estado, com percentual de 46% de ocupação. O teste para a Covid-19 na rede estadual de saúde, o hospital doutor Genésio Rego, a testagem no ambulatório acontece de segunda a sexta-feira de 8 às 18 horas. É a testagem e ambulatório, Policlínica do Coroadinho, testagem e ambulatório de segunda a sexta-feira de 8 às 18 horas. Também na Escola de Saúde Pública é a informação da Secretaria de Estado da Saúde. Keith. Obrigada, Biel, pela informação. Lá no nosso Difusora 1 você acompanha, tá? A informação detalhadamente, aliás, essa e todas as outras dadas aqui no Bom Dia. Bom, agora eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar a grande oportunidade que é de morar na região que mais valoriza aqui na Grande São Luís, tá? Estou falando do bairro Arasagi. Você vai conhecer agora o condomínio Costa Arasagi, que é completo e bem pertinho da praia para você. Chegou a hora de você realizar o seu sonho de ter um apartamento. Chegou a hora de você comprar o seu Costa Arasagi Clube. Últimas unidades disponíveis com ITBI cartório grátis. São apartamentos com 45 metros quadrados, com 12 itens na área de lazer, próximo de escolas e de praia. Use seu FGTS como entrada e financie até 90% do valor do imóvel. Últimas unidades disponíveis. Visite nosso decorado. Para investir ou morar, Costa Arasagi é o lugar. Você pode acessar arroba costa.arasagi, agendar sua visita e acessar os contatos 991090335 e 991884845. Estou indo para o intervalo rapidinho. Na volta você tem mais informações, inclusive, sobre a Black Friday, tá? É um estande só e eu estou de volta. Se você está sem plano de saúde, está com aquela dificuldade, não quer depender do SUS, então presta atenção nesse recado porque você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, tá? Um precinho que cabe de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Tem consulta limitada, equipe preparada, tem médico de plantão para urgência e emergência, tem telemedicina, você pode conversar com o médico sempre que precisar. E olha só, gente, tem um clube de desconto de 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela, vai te direcionar para outras informações. E claro, você não pode esquecer, levar a família toda junta, principalmente os idosos, você pode contar para eles essa novidade. E baixar também o aplicativo Dr. Home BR, que é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão, tá? Vamos mostrar aqui rapidinho o trânsito, como é que está a movimentação do trânsito na Avenida Guajajaras. Aqui, olha, você já acompanha aqui, trânsito intensificado, portanto, agora, faltando bem pertinho das 8 da manhã, 7 horas e 55 minutos. Tá aí, você acompanha, portanto, o trânsito neste momento na Avenida Guajajara. Se puder evitar, é melhor. E uma última informação, vem aí a primeira edição do Circuito Difusora, Montanbaico Urbano. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma bicicleta entre os primeiros colocados. Você deve ficar atento, viu, que as inscrições já estão abertas e as vagas são ilimitadas, tá? Aliás, são limitadas. E o melhor de tudo, você pode concorrer a atletas federados e não federados. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br. É dia 8, agora, de dezembro, às 7 horas da manhã, na Via Expressa. A gente te espera. Circuito Difusora, Montanbaico Urbano, é um oferecimento topa tudo móveis usados, Grupo Saga, Estarum, Combate, Sonho Solar e Bipmar Telecomunicações. Imagens ainda da Avenida Professor Carlos Cunha na tela. Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente.